Bem pessoal, Portela, nossa querida Portela, é difícil pra caramba, olha, eu sabia que ia ser difícil, mas eu não sabia que ia ser tão difícil. Por que isso? Porque eu já participei de outras vezes, mas não na minha escola, você saber que aquilo ali vai estar interferindo no resultado da tua escola, o que você está escolhendo ali, é uma coisa, eu não sei se eu quero mais isso não, ano que vem, não sei se eu quero não. Mas eu já expus aqui no vídeo pré, que foi feito antes, que foi combinado que eu não falaria sobre os sambos. Agora eu já posso falar pelo menos a impressão que eu tinha, assim como as três parcerias são a do Noca, a do Celso, do Charles, do Luiz Carlos Márcio e do Toninho. É assim, pra criar uma imagem, considerando a Rio Branco como cenário, é como se o Samba do Noca passasse fazendo uma serenata ali, uma coisa romântica. O do Celso passasse ali na Rio Branco como um trator, e tão forte que é. E o do Luiz Carlos Márcio, da parceria do Luiz Carlos Márcio, passaria como assim, como uma serpenteando a Rio Branco, né? Aquele jogo de samba de roda ali, o Samba do Noca, então, o que eu estou querendo dizer é que é mais poético, né? Ele é mais líquido, ele fala das belezas ali, da Rio Branco, como era bom ficar ali, o do Celso, como eu disse, pesado, mas não no sentido negativo da palavra, pesado mesmo, denso, corpo, né? E o do Luiz Carlos e do Toninho é muito mais leve, uma coisa muito mais leve, né? Melodicamente, o do Noca era assim como se fosse, desse mais espaço pra expandir a voz, pra fazer mais um floreio, tinha espaço pra isso, né? O do Celso, um refrão muito forte, incendiava a quadra e hoje incendiou mais ainda. O samba foi muito bem na apresentação, incendiou mesmo, foi muito forte, show de quadra, de torcida. E o do Luiz Carlos, da parceria dele, é aquele refrão muito insinuante também, e aquela, essa marca do samba, da parceria, que é o convinte a dançar, dava muita vontade de dançar, né? Então, o samba do Noca era isso, era ótimo de ouvir, tinha aquela levada gostosa, aquela não era uma coisa, enfim, um balanço muito gostoso, né? O do Celso, havia dúvidas sobre se ele se sustentaria durante o tempo do desfile, por ser muito carregado, né? O tempo todo numa voltagem muito alta, né? Eu não sei avaliar isso não, eu confesso que eu não senti isso na quadra não. E o do Luiz Carlos apresentava ali uma, na métrica de um ou dois versos, ali, uma coisa que chamou atenção também, né? Mas nada que fosse difícil de fazer ali, ajustar o próprio puxador, fazer um, ou tirar alguma coisinha ali, ou então o próprio puxador, enfim, eu nunca dei muita bola, apontava a questão da métrica, mas nunca dei muita bola com isso, até porque, no ano passado, o samba, eles foram vencedores também, não sei se foi o Gilson que fez, ele mesmo fez o ajuste, ou alguém, eu sei que deram ali uma lapidada, né? Uma lapidada, o termo exato é esse, deram uma lapidada ali na melodia, pra ele, pra ele fluir, como a escola achava que tinha que ser, né? Uma outra maneira da gente ver, é que seria um duelo de refrãos, né? Um refrão muito forte da parceria do Celso, a maré vai subir forte pra caramba, e um refrão muito marcante também da parceria do Luiz Carlos, né? Vou de Maramar, então a gente pode ver também como reduzir isso, né? Simplificar isso, ah, foi um duelo, foi um duelo de refrão, claro que não é isso, mas isso se viu também na quadra, né? Agora, foi mesmo muito difícil, né? Eu cheguei a lembrar até a disputa do ano passado, né? Que eu, por exemplo, a diferença é que eu não tava no julgamento, eu não tava ali no júri, né? Eu tava ali assistindo. Então, mas ali a rapazada perguntava o que eu achava, e eu falava, eu votei no samba do Luiz Carlos conscientemente, tá? Mas eu senti, quando veio o resultado, quando aquele samba, Neizinho do Cavaco, aquele samba que dizia, que dizia assim, 21 estrelas gravadas no peito, isso aí era uma coisa que era fantástica. Quando o samba perdeu, eu fiquei ali me perguntando como é que pode não ir pra quadra com samba desse, por mais que eu conscientemente eu tivesse escolhido o samba do Luiz Carlos. Mas é como se, eu falava assim, poxa, será que nós temos o direito de impedir que o Portelense vá pra pista gritar 21 estrelas? Esse ano, acontece isso também, né? Eu votei no samba do Luiz Carlos conscientemente, mas eu sinto assim, vou colocar de outra maneira, se o samba ou outro samba tivesse vencido, eu não ficaria chateado não, ficaria não. Quase que saco, enfiar o saco, a mão no saco, né? Mas, eu, o meu processo decisório foi esse, eu ouvia o samba em casa, né? Não só na quadra, não deixava pra decidir na quadra, eu ouvia o samba em casa, então eu percebia ali a questão melódica ali, aí é só em casa que você tem que ver, que ali na quadra fica complicado, né? Esse foi o meu processo, eu decidi isso lá atrás, né? Lá atrás, eu já na quinta rodada, eu já tinha decidido isso, sem contar que logo que o samba se apresentou, já foi uma... Muita gente já formou opinião ali mesmo, né? Agora, uma curiosidade, que eu também ali, quando eu tava ouvindo o samba, me veio à cabeça a disputa do Salgueiro desse ano, né? Que foi uma disputa muito difícil também. Bem, o samba do Dudu saiu vencedor, sobre o samba do Marcelo, eu também nunca tive dúvidas sobre quem votar, votei no Dudu, nunca tive essa dúvida, mas lamentei muito a escola não ir com o samba daquilo e do Marcelo, a mesma coisa, mais ou menos, em grau menor, né? Agora, qual é a semelhança do que aconteceu esse ano com a Ana Portela? É que na disputa do Salgueiro, que também foi muito difícil, o samba do Dudu ganhou por unanimidade. Todo mundo votou no samba dele, ninguém votou no do Marcelo. Olha que coisa, que coisa curiosa. E na Portela? Foi uma disputa difícil pra caramba, no entanto, o resultado foi muito eloquente também. O resultado não deixa nenhuma dúvida. em 33 pessoas que votaram, 23 votaram na parceria do Luiz Carlos e do Toninho. 9 votaram na parceria do Celso, do Charles, e 1 no Noca. É um resultado muito eloquente, que pode parecer contraditório com tudo que eu estou dizendo aqui, e com o que a gente viu na quadra. Uma disputa muito difícil. É isso, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, como é bom a gente ver uma parceria com a do Celso, que está aí lutando há muito tempo. Não sei se eles já chegaram tão longe alguma vez. Chegar na final com muita chance de vitória. Podia ter vencido. Podia ter vencido, sim. Então, é um compositor que a gente tem que olhar com muito carinho, porque precisa ser consolidado. E se consolida o compositor com vitória. Não foi dessa vez, mas é uma parceria que a gente tem que, com todos os méritos, tem que ser parabenizada, e vamos ficar atentos aí para o ano que vem. E parabenizar, acima de tudo, uma parceria vitoriosa, porque é curioso que eles tiveram que derrotar todos os concorrentes, eles tiveram que derrotar a si próprios, porque fizeram dois sambassos nos dois anos anteriores, e criaram uma expectativa de que o Samba desse ano seria no nível dos outros dois, que está no nível mesmo. Não, é não. Eu, para ser claramente, eu acho que está um pouco abaixo, mas no nível dos outros anteriores, mas isso foi um desafio para eles, uma luta a mais para eles. E além de enfrentar uma dupla dessa forte, como a do Celso, e enfrentar um super vitorioso, que foi o Noca, além disso. E além disso tudo, ter que enfrentar, superar a dificuldade da sonoridade da quadra, que tenho a impressão que o Samba deles foi o mais prejudicado por ser o Samba mais leve e tal. É isso, gente. Foi difícil mesmo. Foi difícil mesmo. Agora, até aqui valeu tudo, daqui para frente, outra conversa. Eu achei muito interessante, quando eu estava indo embora, depois do resultado, todo mundo no palco, comemorando e tal, e aí eu estava indo embora, encontrei lá uma passista, uma morena, perguntei a ela se ela havia gostado do resultado, ela olhou para mim assim no meu olho e falou, sou Portela. Olha só que interessante. Aí eu fiquei sem saber se ela tinha aprovado o resultado ou não. Aquela resposta dela foi muito importante. Sou Portela, e eu entendi tudo o que ela quis dizer. Como que disse assim, se eu gostei ou não gostei, isso não importa. Eu sou Portela e agora eu vou cantar o Samba na minha escola. Então eu acho que tem que ser assim. Eu agora vou dormir, são oito horas já, vou dormir, mais tarde vai ter mais disputa, eu não sei exatamente para onde que o meu editor vai me mandar, mas eu sei que onde quer que seja, em que quadra for, alguém vai me perguntar se eu gostei do resultado. E aí eu já sei o que eu vou dizer. Eu vou dizer que eu sou Portela. Abraço.